Olá pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal, vídeo de looks no provador. Já faz um tempinho aí que eu não faço esse vídeo, né? De um tempinho que eu não passo nas lojas para ver as novidades, mas vamos conferir tudo isso juntos, tá bom? Então, bora lá! Gente, então estou agora aqui na Zara provando lookinhos para vocês. Então, este é o primeiro look. Essa com uma cor pedizinha e jeans. Essa daqui, ela é um tricôzinho, né? De uma malinha caneladinha, mas ela é bem grossinha, né? E ela pode ser usada assim, ou também você pode usar ela como um casaquinho, né? Tipo, com alguma coisa por baixo e ela aberta. Ó, mas eu gostei. Bem bonitinha. Ela é nesse tom de roxo, né? Um bem roxo mesmo. E eu gostei com tamanho P, só que, ó, tipo, ela fica meio abertinha aqui, né? Não fica tão certinho, né? Mas eu estou com tamanho P, ela está por R$199,00. E a jeans, ó, ela é mais flare, com um pouco grande a barra, mas dá pra ver ali, ó, quando fica na ponta dos pés, ó. Ela é, tipo, uma flare. Cintura super alta, o que eu amo demais. Eu estou com tamanho 34, deu bem certinho. E, infelizmente, eu peguei a que está sem preço, então eu vou ficar devendo pra vocês o preço dela, mas, ó, este é o lookinho. Próximo lookzinho. Então, só troquei a blusinha. Coloquei este body, né? Ele é um body. Olha, tem esse decote mais arredondado, manguinha longa, caneladinho. E eu estou com tamanho P, ele está por R$159,00, se eu não me engano, mas, não sei, não curti muito ele. Vou colocar por cima esse blazer aqui, que eu achei maravilhoso. Olha só, gente, achei ele muito, muito lindo. Vamos ver. Olha só esse blazer, se não é a cara da riqueza, gente. Ele dá aquela cinturadinha aqui, né? Ele tem bolso. Como se o bolso é falso... Ai, gente, o bolso é falso. Que tristeza. Mas, ó, a lapela dele, os botõezinhos, né, no prata. O punho aqui também. Ele é no tweed, né, olha só. Maravilhoso, gente. Amei. Eu estou com o tamanho XS, né, PP. Ele está por R$479,00. Mais carésimo, mas maravilhoso, né? Vou botar aqui pra vocês verem como fica fechadinho. Então, ele fechadinho, ficou assim. Maravilhoso, né, gente? Ó, ele é bem quentinho. E ele é bem quentinho, ó. Ele dá aquela cinturadinha, né? Ai, achei ele muito lindo. Próximo lookzinho aqui da Zara agora é esse vestidinho aqui. Olha só. Bem cara a primavera, né, gente? Mas já estamos entrando no outono. Mas, ó, bem bonitinho, né? Ele é curto, né, vai mais ou menos ele até a coxa, decotezinho. Tem a manguinha bufante. Ó, nessa estampa aqui, toda floridinha. Bem bonitinho. E ele é de lastex aqui no corpo todo, né? Então ele fica bem justinho, né? Ó. Amei. Atrás fica assim. E eu sou com tamanho P. Ele está por 229. E aí? O que acharam? Ai, achei ele muito fofinho. Amei. Mas assim, bem cara de primavera-verão, né? Bom, gente, então agora estou aqui na C&A provando lookinhos. E este é o primeiro lookinho. Estou aqui bem confi, né? Estou com uma blusinha, né? Olha só, ela é caneladinha. Pode usar ela abertinha assim ou fechadinha, né? Nesse tom de lilás. Tem várias cores. Eu estou com tamanho PP. Mas acho que eu pegaria o P. Mas no lilás só tinha o PP mesmo, né? E ela está por 55,90. Ó. E aí, estou com essa calça de molhetinho. Mas não sei, não curti muito ela porque, ó, ela fica meio transparente aqui. Você consegue ver os bolsos aqui, né? Tipo, não gosto muito disso. Mas, ó, a calça é assim, de elástico. Aí tem esse cordãozinho aqui pra você amarrar. Bolso. Eu sou no tamanho P. Ele está por 99,90. Então, este é o lookzinho. Essa parte de trás fica assim. Próximo lookzinho aqui da C&A. Então, estou com um moletãozinho. E jeans. Olha só, eu amei esse moletom. Achei ele muito fofo. É do Mickey. Olha só que linda essa estampa. Eu amei. Ele é de um moletom bem grossinho, bem quietinho. Estou até passando calor aqui. Eu sou com tamanho P. Ele está por 159,90. Mas eu amei ele. Ele é nesse tom de marrom. Está bem lindo. E aqui, um biscritinho Mickey. Ele é de veludinho. E estou com uma calça jeans. Que eles chamam de mom cropped. Ó. Então, ela é assim. Ela tem elástico na cintura. Eu sou com tamanho 38. Então, ficou bem grande. Porque não tinha 36, né? Para mim, teria que ser 36. Mas ela ficou bem grande, né? Até por ser toda de elástico, né? Tem bolso aqui. Tem dois rasgos ali, ó. E um dobradinho ali na barrinha. Então, ó. Este é o lookzinho. A calça, eu acho que ela está a 109,90. Ó. Então, este é o lookzinho. As costas. Ó. Tem capuz, né? O moletom. Ai, eu amei esse moletom, gente. Amei, amei, amei. Muito lindo. Gente, agora um look feio aqui. Olha só, gente. Não deu certo. Quando eu vi esse macacão, eu amei ele. Acho que fica super lindo. Mas ele está enorme em mim. Eu estou com tamanho P. Mas ele está muito, muito grande. E, ó. Aqui fica sobrando bastante, né? E ele tem um super decotão, né? Então, ele é a frente única. Aqui também ficou um pouco largo, né? Tinha que ficar mais justinho. A calça também ficou enorme. Ele é mais estilo pantalona, né? Calça. Mas, ó. É bonito, né? Mas não deu certo. Atrás, ele toda aperta também, ó. Bem bonito, né? Se tivesse dado certo, ele ficar um sucesso. Mas, tá bem, bem grandão. Então, como eu disse pra vocês, eu estou com tamanho P. E ele está na promoção. Ele está por R$119,90. E na helena, é por de R$149,00. Então, ó. Este é o lookinho. Oi, gente. Gente, esqueci de finalizar o vídeo. Mas vou encerrando por aqui. Deixem aí nos comentários qual foi o look que você mais gostou. Bom, eu gostei daquele blazer da Zara, gente. Ele estava muito, muito lindo. Mas, ó. Caro, né? Mas, ele estava perfeito, né? O caimento, tudo. Muito lindo mesmo. E na C&A, eu amei aquele moletom do Mickey. Aquele moletom marrom. Também estava muito lindo. Ele era super quentinho, né? O que eu amo. Porque sou friorenta. Estava muito lindo mesmo também. Mas, deixem aí nos comentários qual foi o look que você mais gostou, tá bom? E é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Não esquece de deixar o seu like. Compartilhar o vídeo com a sua família. Com os seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Para sempre ficar ligadinho. Quando eu postar vídeo novo por aqui. E também, não deixe de me seguir lá no Instagram. Que é arroba.centia.io com o Yama, tá bom? Então, um beijão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.